Uma das manifestações populares mais conhecidas no Brasil ganha o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade. É a capoeira, que aqui em Segipe recebeu homenagens de diversos grupos no Museu da Gente Segipana. Vida da África para o Brasil através dos escravos, a capoeira que mistura arte marcial, cultura popular, esporte e música, recebeu recentemente um parecer favorável à candidatura da roda de capoeira como título de Patrimônio Imaterial da Humanidade. Vai haver uma reunião no dia 26 de novembro em Paris e como parecer para que a capoeira entre na lista já é positivo, o IFAM está presente a essa reunião através da sua presidente, da diretora do departamento do patrimônio imaterial e nós sabemos que vamos ter, né, chegar a esse título. Gilfranque Melo, presidente da Federação Sergipana de Capoeira e da Associação de Capoeira Filhos da África, grupo criado há 27 anos na cidade de Maruim, que conta com mais de 400 componentes, entre Brasil e França, comemora a conquista. É um momento ímpar da capoeira com a roda de capoeira, isso é que é o importante para que nós capoeiristas, que esse momento dessa manifestação é um momento de inclusão social, porque dentro dessas rodas acontece o encontro de rico, pobre e negro e que essa conquista de dizer que ela é um patrimônio imaterial veja a importância do que nós conquistamos, que é fazer com que reine a paz, entendeu, nesses momentos de encontro. O Museu da Gente Sergipana foi o palco escolhido para a celebração, que também contou com o filme temático e entrega da publicação da coleção do Ciesi Fan, sobre a roda e o ofício dos mestres de capoeira em vários países. Um momento de emoção para os oito representantes de diversos grupos sergipanos. São Cristóvão é destaque na fabricação de instrumentos musicais. A produção dos instrumentos precisa de dedicação, esforço e paciência, coisa que um dos personagens mais ilustres da cidade tem de sobra. Cidade histórica conhecida como a quarta mais antiga do Brasil. Esta é São Cristóvão, localizada a 25 quilômetros de Aracaju. Fundada em 1590, foi a primeira capital de Sergipe. É nela que encontramos a Praça São Francisco de Assis, que foi contemplada com o título de Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Entre igrejas e casarões antigos, a cidade também é berço de um talento da fabricação de instrumentos musicais. É o caso de José Santos de Araújo, mais conhecido como Passos ou Passinhos. Ele é luthier, profissional responsável por fabricar os instrumentos. Passos tem esse apelido por ter nascido há 57 anos na véspera da tradicional festa religiosa de Senhor dos Passos. A arte de produzir instrumentos surgiu há 26 anos. É porque meu pai era macineiro, aí já estava no sangue, né? Eu fui para uma macinaria em Aracaju, aí recebi um convite para poder restaurar piano no conservatório de música. Aí lá deu tudo certo, né? Comecei restaurando piano, depois eu tive a ideia de fazer um violino, né? Eu encontrei um violino todo desmanchado no purão do conservatório, foi lá onde começou tudo. Aí gostaram do trabalho e arrumaram uma bolsa e eu fui para Paraíba. Foi lá onde eu tive a aula de luteiria. Quando eu voltei, eu fui para fazer esse tipo de instrumento e restauração de piano que estou até hoje. Seu diferencial é a fabricação das réplicas de instrumentos musicais do período medieval, encontrados nos primórdios da história. Tudo nos mínimos detalhes, o que requer concentração e paciência. A viola da gamba é na faixa de uns nove meses, a gente trabalhando. Certinho, não é trabalhando contínuo, né? Porque você tem que estar medindo, tem variações de medida. Então, para ter um bom resultado, precisa de tempo, né? É um instrumento muito delicado, as cordas são de tripas. Então, ela tem que suar bem, tem que fazer as espessuras do tampo tudo medido certinho, porque também o instrumento, depois de pronto, fechar, quando ele receber a pressão das cordas, ele pode quebrar. Aí você tem que pensar nessas dimensões tudo certinho para dar um resultado final excelente. Um dos principais instrumentos produzidos por passos é a viola de gamba abaixo de sete cordas. Essa que ele está aqui iniciando a produção. A fabricação do instrumento dura em média entre cinco e nove meses. Entre os clientes, diversos grupos musicais. Há exemplos do sergipano Renantique. Criado há dezoito anos, o grupo Renantique surgiu com a intenção de reavivar músicas do período renascentista e medieval. Além do figurino do século XV, os integrantes usam réplicas de antigos instrumentos de sopro e cordas. Boa parte são confeccionados por passos. Ele é o único luthier de Sergipe a fabricar os instrumentos. O meu forte aqui é restauração de piano, entendeu? Piano aqui no estado praticamente sou eu, que eu faço praticamente 80% do piano. Sempre você vê, a casa aí está cheia de piano. Tudo para restaurar, restaurei para o palácio, muitos lugares aí já restaurei piano. Faço montagem de piano quando chega no estado, os pianos de cauda, tudo. Eu é quem faço. Além de fabricar os instrumentos musicais antigos, Passos também realiza a manutenção e pré-afinação de pianos. O que para muitos pode não ter mais conserto, é recuperado pelo luthier em alguns meses. O piano tem muitos problemas. Se a pessoa não souber mexer no piano, ele pode perder a sonoridade. Até uma madeira que você botar diferente, ele tem uma perda de 30% da sonoridade. Como no caso aconteceu em Aracaju, ele levaram para uma fábrica de móveis, tiraram a caixa de harmonia do piano e o piano ficou mudo. Na hora de afinar, não teve som. Aí entraram até na justiça para apagar o piano. Aí eu já tenho essas técnicas de mexer na caixa de harmonia. Tem piano que já foi para o lixo e eu consegui botar ele para tocar. Está aí. E a vocação do luthier está aos poucos sendo repassada para as futuras gerações. Matheus é um dos aprendizes de passos. Sua principal arte é fazer a base da gaita de sopro com madeira. Aos poucos, o seu trabalho vai sendo conhecido em alguns cantos do país. A gaita tem uma peça central que é feita de plástico na fábrica. Então, como eu toco e senti a necessidade de melhorar o som, eu desenvolvi o projeto com passos aqui de fazer essa gaita de madeira. Então, esse projeto está dando certo, uma coisa que está melhorando. Inclusive, tem um gaitista do Rio de Janeiro, Jefferson Gonçalves, que ele se interessou pelo trabalho. Eu estou fazendo umas para mandar para ele fazer o teste e, consequentemente, divulgação do trabalho e tudo isso. Ramiro também está aprendendo a fabricar instrumentos antigos, além de pesquisar sobre a origem de cada um deles. Para o aprendiz, passos tem uma grande importância para repassar as técnicas. Eu vinha fazendo algumas buscas, algumas pesquisas de luteiria já há uns 10 anos. Porém, no estado de Sergipe é raro, é muito difícil você encontrar profissionais como passos e que se disponham a ensinar. Para mim é um prazer, né? Já passaram muitos por aqui. Inclusive, tem Mato Grosso do Sul, tem Salvador, tem agora o Ramiro está aqui. E aqui do estado já tem uns 10, mais ou menos, que eu passei. O que eu souber, eu passo e não cobro um centavo. E o Conexão PLP fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí